Isso daqui que vocês estão vendo é um Lego Concorde original Que eu tô colocando o preço pra vocês Quanto que ele custa aqui no Brasil? Se não me engano é tipo 2 mil reais Tô colocando o preço aí pra vocês Comprei ele lá fora, montei, é um Lego fantástico Sério, é um Lego muito perfeito Esse avião fantástico, pra quem não conhece a história do Concorde Foi um avião década de 70, 80, que era supersônico E aqui ó, você gira, aqui ó Ele vem cá e recolhe, olha só, o trem de pouso Bem legal né Trem de pouso com certeza foi uma palavra inventada por um mineiro né Mas tudo bem E se eu te falar que eu comprei o mesmo Lego da China Que a gente vai ver a diferença agora Olha aqui, icons, avião de passageiro, tal 2.083 peças, igual outro, 487 reais Enquanto aqui no Brasil o original custa aí Praticamente 2 mil reais Tá aqui, eu comprei ele, chegou Vamos ver, bem pesado o saco Olha só, ele foi taxado, não vou mentir pra vocês Tá aqui ó, airplane model building, não sei o que Foi declarado 5 dólares e eu paguei com o ICMS 54 reais É um absurdo né Cara, é um trem bizarro véi Eles pegam, olha só, o valor aduaneiro, o valor do frete Faz o ICMS com base de cálculo Nossa, eu fico com uma doideira véi Cara, esse trem de imposto é foda véi Porque o Lego não é feito no Brasil E aí vem aqueles argumentos pra gente defender a indústria nacional Tá bom, vamos voltar pro foco do vídeo Que é comprar o Lego barato né Beleza, vamos abrir esse saco aqui então Nossa, acho que eu já rasguei um saco do Lego sem querer Tem que ter em árabe esse que parece Rapaz Opa, é ele mesmo cara Nossa senhora, vem tudo muito igualzinho Olha só Só que uma coisa que eu já percebi Não vem Lego escrito em cima das peças A qualidade é, você vê que não é tão bonitinha Não, eu demorei pra montar esse Lego Eu fiquei lá em casa tomando uma cervejinha Montando Lego, bonitinho E boa Ó, velho, até o manual É, a qualidade de impressão do manual também Não chega nem perto da Lego Só que a gente vai comparar A impressão também não é legal Muito, mas, pô, tá aí né É o Lego Vamos ver se o sacinho tem escrito O sacinho tem as numerações Puto É onde é Lego? Não tem numeração, véi Nossa, vai ser um parque Assim, antigamente eu não tinha numeração, né Mas vai ser chato Não, se não que aqui tá escrito em mim Pera aí, deixa eu achar aqui Não tem numeração do sacinho, galera Um Lego de duas mil peças Isso vai ser um pouco chato Um pouco prático Vamos lá, começar a montar Lá em casa Trouxe aqui pra casa pra montar E acabei de descobrir que vem escrito sim, pessoal Bem fraquinho Mas num saco que contém todos os outros, ó Esse sacão que vem com vários saquinhos Nós 30 é meio errado, né? Mas esse sacão que vem com vários saquinhos Contém o 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então eu abri ele, vou jogar tudo aqui E a gente vai começar Nossa, e eu montei o meu Concorde recentemente Eu demorei dois dias e meio, mais ou menos Então vamos lá Ó, hoje Quarta-feira não é dia de tomar cereja Mas, com certeza Cestinha eu vou ficar aqui montando, ó Isso daqui é terapia E pra minha mãe não brigar comigo Que a última vez Faz com o esposo de casa? Sim, eu morro com os meus pais Tem gente que tem vergonha de falar isso ou não? Bom demais Quando eu casar, eu saio A mulher tá fazendo medicina, demora ainda Eu vou jogar tudo nessa vasilha aqui Que aí não tem nem risco de Ah, tá faltando peça Porque é isso que é outra coisa que eu queria testar, né? Você tá certinho Então eu vou jogar tudo aqui pra não cair Volt não comer Volt meu cachorro Volt ama Lego Ama Lego Né, nego? Você coi de Lego, né? Isso aqui é um Lego pra você também, nego Vamos lá, então Outro ponto aqui, ó Que eu vou colocar essa peça aqui, cara Ela não entra, cara Não entra Ela entra bonitinho Mas se eu colocar cara E tá tudo alinhadinho Gente Aí foi Peraí Olha ali, tá vendo, galera? Tá vendo? Peda assim Tá foda E aí, pessoal Olha só Mecanismo aqui já tá funcionando Isso aqui provavelmente vai abrir e fechar as rodinhas, né? Que ele tem Mas aqui ficou um pouquinho altinho, né? Mas beleza Vamos continuar montando Uma coisa legal É que igual no original Quando você vai pegar uma peça Que tem vários tamanhos diferentes, ó Você coloca a proporção dela aqui Um pra um Que você chega Coloca no manual E consegue ver Isso é bacana E depois de ficar dias montando o Concorde do AliExpress Agora eu posso comparar o original com o réplica E falar pra vocês Se vale a pena ou não O melhor O original e o réplica Rapaz, é tão perfeito Que eu nem sei Então beleza Eu fiquei basicamente 4 dias montando esse Concorde do AliExpress Ele tem a mesma quantidade de peças do Concorde original São 2.083 peças É claro que eu não contei, né, pessoal? Mas ele tem exatamente o mesmo tamanho e as mesmas dimensões do Concorde original A diferença é que o original custa 2.000 reais na loja da Lego E o do AliExpress custa 400 reais, tá? Olha, eu vou falar pra vocês que tem várias lojas que vendem Legos, né? Ou melhor, blocos de montar, igual eles falam No AliExpress Eu já comprei vários Um inclusive recentemente me mandou o produto errado Eu tive que devolver, eles me reembolsaram Um eu comprei Falaram que não tinha mais, me devolveram E recentemente a única loja que eu tô indicando Que é essa que eu comprei o Concorde É que tá enviando pro Brasil, tá? Eles não estão no remessa conforme Então eles estão declarando um valor abaixo E você vai pagar a taxa Igual comentei no início Eu paguei o imposto Mas foi bem de boa, beleza? E chega de boa Ele não tem caixa Igual o Lego original Ele vem num saco e com as peças dentro Igual comentei uma coisa que eu não gostei Foi que não tem os saquinhos separadinhos Vem o tipo assim Um ao sete Tudo num saco Depois do sete Ao quatorze Em outro saco E aí o que que eu fiz? Eu fui montando devagarinho E vendo onde que faltava uma peça E abrindo o outro saquinho Agora vamos falar da qualidade do Lego É, nem compara Eu tô colocando aí pra vocês verem A diferença do Lego original Pro Lego Replica Primeira coisa Na hora de montar Eu tô colocando um take aí pra vocês verem Que várias peças eu tinha que dar uma porradinha Pra ela entrar Acaba que a precisão do Lego Replica Vamos dizer assim Não é igual do Lego original E se a gente observar bem Ele não fica tão encaixadinho, né? Dá umas pequenas gretinhas Que o Lego original não tem muito O Lego original até tem um pouquinho Mas nem compara Dá pra ver também que o plástico Não tem uma qualidade tão boa E ele parece ser de um tom um pouco diferente Não é tudo branquinho Igual eu tenho a impressão Que essas peças aqui São um pouco mais amareladas Que o resto do corpo do Concorde E isso assim Pra quem gosta de Lego mesmo Pode achar ruim Mas mais uma vez Custou 400 reais Enquanto o original custa 2 mil reais O original custa 200 dólares lá fora Outro ponto que a gente consegue identificar fácil Que é uma réplica Ela não tem os escritos Lego Em cada uma das pecinhas Se você pega o Lego original Toda pecinha pra encaixar Tem o escrito Lego bonitinho nas peças Aqui não tem isso Mas olha só que legal Vou girar aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês A rodinha abre Esse daqui é no réplica Deixa eu pegar o original Mesma coisa girando aqui A cauda do avião, né? Deixa eu pegar aqui O original O original o peso é exatamente igual O original é mais suave Você gira aqui Ele abre as rodinhas Tudo bonitinho Beleza? Mas tirando isso Ele é perfeito Outra coisa que eu reparei também Foi na plaquinha A plaquinha que vem escrito Falando sobre o avião, né? Falando sobre o Concorde No original Ela tem uma impressão muito melhor Fica lá embaixo escrito Lego Group E no réplica Não tem essa mesma qualidade Nem tem escrito Lego Group embaixo Porque eles não iam abusar demais Também o número do modelo É diferente Mas são coisas pequenas Outro detalhe também É que o manual Ele é bem simplesinho A qualidade do manual Não é muito boa A tinta parece que vai soltando a sua mão Tipo impressão de livro mais antigo Sabe? Não sei o que explicar Mas se você quiser Você pode seguir até o guia oficial Usando o aplicativo da Lego Uns seguidores me deram essa dica E funciona muito bem O que eu vou fazer Provavelmente com esse Lego réplica Eu quero bolar um quadro pra ele E deixar ele de pendurado na parede Eu acho que vai ficar muito legal Vai ficar muito bonito aqui no estúdio Pros vídeos, né? Pro fundo dos vídeos Ah, eu esqueci de comentar A ponta dele, ó Também abaixa E aqui tem uma cor diferente A ponta do bico do avião aqui Tem uma cor diferente Uma qualidade diferente Do que do original Eu tô mostrando aí pra vocês verem também Inclusive eu até tô percebendo aqui Que no original Eu esqueci de colocar os flaps do meio aqui Esses flapsinhos que mexem Também isso daqui Eu acho legal demais, cara Lego é foda, né? A real é essa Lego é foda Mas assim, pessoal O grande ponto é É uma diferença de preço muito grande Se você gosta do Lego original Compre o Lego original E tome cuidado com esses anúncios Do mercado livre de Lego barato A maioria é réplica, tá? Agora, se você comprar do AliExpress Sabendo que é uma réplica Tudo bem Só tome cuidado com esses anúncios nacionais Eu mesmo tenho uma Milena um Falcon Peraí, tchau Vocês sabem Eu sou fã de Lego, né? E aqui eu tenho algumas Essa McLaren que eu importei Essa Land Rover que eu comprei aqui De La Orange que eu comprei E essa Milena um Falcon É do AliExpress Você pode ver, ó Que ela não tem escritinho Lego Nas peças Mas tem tudo, ó A Ray ali O Chewbacca O Han Solo velhinho Tá vendo? Porque eu queria ela aqui Na época tava fora do estoque Eu paguei 380 reais Nesse Lego Então assim Pra decoração Tá ótimo Mas você vê Que a qualidade das peças É bem inferior A real é que eu sou fã de Lego E tem muito Lego Que já saiu de linha Como o do Porsche 911 O GT GT3 Que é um laranja Na verdade Ele já saiu de linha Tô colocando a foto aí Pra vocês verem E não acha ele mais No AliExpress Você acha ele Pronto pra você montar Num valor bem mais acessível Então eu acho que Pra essas pessoas Que querem ter o Lego Que não faz mais Vale a pena, tá? Você comprar Só que não espere A mesma qualidade É isso Esse foi um rápido Vídeo estilo vlog Eu espero que vocês tenham gostado E valeu